Fala rapaziada, beleza? Antes de começar o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Vou mostrar um pouco aí, vai ser em pedaço por conta do meu telefone Tá um pouco ruim, vou logo antecipando pra vocês aí Desculpa aí como o vídeo vai ser projetado aí, mas agora vai melhorar Como eu tô com o telefone aqui de novo agora, entendeu? E é isso aí, assista o vídeo aí até o final pra vocês verem aí um processo aí Fiz dois carregamentos e um agendamento, peguei e carreguei no dia pra uma agenda Não ficou, ficou na diária, não é mesmo, não na diária, eu ganhei outro frete Assiste que vocês vão entender aí, essa é a rapaziada Deixando o like aí, se inscreve no canal aí, valeu, roda o vídeo aí Fala rapaziada, beleza? Eu ajeitei aí a mola, né? Não deu pra me filmar Porque de lá do moleiro lá, eu Eu fui embora pra transportadora, fazer o carregamento Fio carregamento, como eu já disse a vocês, já Meu telefone tá com certos problemas Mas estamos aí, carreguei E estamos em destino ao cliente Graças a Deus Pera aí rapaziada, o que é que esse emacro aqui é complicado Vamos dando marcha Só cruzo até a terceira mesmo Tô com... Como é que eu posso dizer? Eu tô com... 9 mil quilos Carro, eu dei um pobre milho dentro da rua Eu vim na transportadora É... Fio carregamento lá Tem umas fotos, vou mostrar pra vocês agora aí Na transportadora fazendo carregamento Aí eu vindo já próximo da minha rua Já próximo da minha cidade Já na minha... Do meu bairro, né? É... Faltando apenas uns 10 quilômetros Aí o carro começou... Ficar amarrado, né? Amarrado, amarrado Eu fiz o que tá acontecendo Aí fui embora lá pra trás, né? Parei o carro Quando eu parei o carro Então deu pra mim ver pelo retrovisor Que já tá... Já era noite, já E o retrovisor tá sem um... Que foi o lado do motor... Passageiro, né? Tá balançando muito Porque tá sem a proteção ali De segurar o suporte, né? Aí eu fui... Eita, desculpa, é o celular pra eu Aí eu fui, coloquei Fui descer no carro Quando veio a roda tava muito... Fumaçando muito E aí, rapaziada Já cheguei aqui no cliente Tá aqui uma fila aqui de carro Aqui esperando Um das 7 horas Pra entrar, né? Só entrar aqui 7 horas da manhã Não sei se Só aguardando E quando tiver lá dentro Eu... Eu confesso com vocês aí É isso aí Quem puder deixar o like Se inscrever no canal Eu agradeço É... E vamos lá Lá dentro a gente conversa mais Rapaziada, eu acho assim Que é um... De lealdade do cliente, né? Com o motorista, né? É... Só permite entrar... O cliente aí Só partir de 7 da manhã A gente já sai um pouco mais cedo Que o carro é maior Carro de engarrafamento Trânsito, né? E a gente chega aqui Um pouco meia hora Mais cedo Mas o cliente não permite A gente entrar Tá aqui, ó Ó que caminhão Vai entrar Tudo na via da BR A rodoviária chega aqui Ali pra trás do retrovisor A rodoviária chega aqui Ela bota a gente pra fora Pra gente fazer um retorno Lá embaixo Dar o balão E correr o risco de muda aqui E a gente tem que tá aqui aguardando É uma humilhação Pra mim isso é uma humilhação Do cliente Da parte do cliente Fazer o que? Se eles querem assim, né? É isso aí, rapaziada Só me desabafando um pouco Todas as vezes Quando eu venho É dessa mesma forma Cara, se tá com a nota Tá agendamento Entra, né? Mas não Só permite pro certo horário É isso aí É isso aí, rapaziada Saindo aqui do cliente Ao destino O outro cliente aqui Que lá mesmo Eu peguei Peguei colega de pallet De outra empresa Ligou pra mim Eu tava lá Eu coleto na hora Peguei o calculado Aí fiquei pelo agendamento Da tarde Pra coletar pallet Acabei de coletar Tô saindo agora É oito horas Da noite E do automilho De fazer a entrega Né? Do automilho Fazer a entrega Vou lá Vamos ver Essa aí Essa entrega Aí saia, rapaziada Tô acompanhando aí A caminhada Aí Fala, rapaziada Beleza? É... Não deu pra me terminar De filmar aí A viagem aí Vou explicar pra vocês Como foi Esse frete Que eu fiz com o caminhão Eu vou ajeitar isso aqui Hoje, ó Que soltou o lado de lá Agora eu vou mexer nisso aí Rapaziada Eu vou explicar pra vocês aí Como foi o frete, né? É... Eu peguei um frete Pra um... Pra um cliente É... E fui fazer a entrega, né? Como tá aí Mostrando no vídeo aí No começo do vídeo aí Fui fazer a entrega Meu celular tá descarregando Esse já é outro É novo agora Graças a Deus Consegui comprar um celularzinho melhor Que a bateria do meu Tava descarregando rápido É... Eu tava lá Fazendo frete E... Descarreguei o carro Aí... Tava lá agendado, né? Não descarregou Ficou na diária Pra o dia seguinte No dia seguinte Eu tava lá Quando foi Nove horas da manhã O meu telefone tocou A empresa Me chamando pra descarregar, né? Pra encostar o carro na doca Aí... Liguei o caminhão Fiz a Levei o caminhão pra doca E... Estão no lado descarregando o carro Uma outra fonte toca Um colega meu Me indicou pra uma transportadora aí E... Tava um agendamento No mesmo cliente Que eu à tarde Agora pra recolher parte Vejam Estamos útil ao agradável É... Eu tava no... Aí ele perguntou a mim Onde eu tava Eu disse que eu tava no cliente lá No... No cliente, né? Aí... Não vou divulgar O cliente Quem conhece Essa aqui é a área mesmo Heteropolitana ali E a de paulista Ele vai saber mais ou menos Que cliente eu tava, né? É... Ele foi... Eu cheguei Tô com uma coleta de pallet Pra fazer aí Vou mandar a transportadora Ligar pra tua aí Uma moça aí e tal Beleza Ela foi Ligou pra mim Passou meu contato Ligou pra mim E a gente conversamos Trocamos É... Como é que eu posso dizer? É... Os contatos, né? E de... Os valores, né? De recolhimento Eu recolher 200 pallets Aí ela Foi Mandou um motoqueiro Lá onde eu tava Lá no cliente Levar a documentação Preparou a minha documentação No meu nome Que isso era de manhã Isso era nove e pouca da manhã E o recolhimento Do agenda Era tarde E eu tava lá O senhor aqui mesmo Vou ficar Graças a Deus Eu peguei dois fretes Juntando no mesmo Um cliente Aí eu disse Aí ela tá tranquilo Aí a gente combinou O valor do fret E foi embora buscar Ela trouxe a documentação O motoqueiro Trouxe a documentação Pra mim E dei entrada Lá mesmo nem saí Agora também Porque eu descarreguei Meu carro A dez horas da manhã Aí fiquei com o agendamento Da tarde Que era de duas horas Às quatorze horas E não consegui Recolher às quatorze horas Recolhi às dezenove horas Sete horas da noite, né? Aí recolhi Os pallet E dez horas da noite E levei pro cliente lá Rapaz, eu vou dizer Eu vou ser bem sincero assim Vou explicar pra vocês Estou gostando Do serviço do caminhão Pronto enquanto Não tem tanto serviço Como a HR tem Mas Eu tô gostando Porque eu tô dirigindo Uma coisa que eu gosto É carro grande Eu gosto bastante Ainda tô com a HR Trabalhando com a HR Fazendo um serviço Aí o caminhão Faz uma Eu faço outra Estou indo carregar Amanhã Pintou um serviço Pra mim Pra carregar no sábado, né? Hoje é domingo Pintou um serviço Pra me carregar amanhã Mas eu não quis carregar O caminhão de pallet Também Com o mesmo cliente Da mesma moça Já conheci Outro local Também não Já me ajeitando Já em outro destino É porque ainda não Saí procurando Transportadora Pra entregar a documentação Porque Eu tô carregando Uma transportadora Uma que eu carrego E Vou Tô rodando com a Hyundai, né? Com a HR Aí quando Parar mesmo De ir a Hyundai Aí só o caminhão Aí eu vou correr Atrás de outra transportadora Feito agora Eu tô com duas já, né? Aonde eu rodo E essa agora A moça tá gostando De mim Já me ligou Pra me carregar Amanhã Segunda-feira Pô, pra esse cliente também Aí Como é que eu posso dizer? Vamos voltar ao assunto Eu tava Deixa eu ver aqui Onde eu parei Lembrando Parei um pouquinho aqui Pra pensar Que não nada Foi que eu tava Me perdi É Eu fui Ele me chamou A transportadora Me chamou pra carregar amanhã Ontem, né? Na sexta Que era pra carregar Ontem De pallet Mas o problema é que Eu não quis carregar Por quê? Eu não quis carregar Porque eu tô com De a minha palavra A moça na segunda-feira Pra fazer o carregamento Tá lá na segunda Pra agendar ser na terça E E o carregamento de pallet Ia ser um pouquinho mais baixo O valor Do frete E eu ia buscar muito longe Eu ia buscar Noutra cidade Eu ia buscar lá No cabo E trazer Pra aqui Pra onde eu moro Próximo onde eu moro Porque Era Ele ia fazer O transbordo De pallet Era pra fazer Recolhimento De pallet O cliente ir lá E levar Pra uma Comunão de pallet Que tem aqui Em Caetés Em Paulista Paulista Abrilima Não sei Aí Eu não quis Por conta Do Rejeitei Porque eu dei Minha palavra A moça Na segunda-feira Eu ia carregar Na segunda E eu ia até Se fosse Eu recolher Os pallets No sábado E fazer a entrega Na segunda Né Não Mas ia ficar Pra terça-feira O agenda Era pra terça Então eu ia perder O frete Que era aqui Perto de mim Que ia ter um custo Menor De 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 Que eu ia Pra lá Pro extremo De outra Cidade Trazer Ficar Até terça-feira Com os pallets No meu carro E Pelo valor Bem menor E eu ia andar Muito mais Aí eu Dei a prioridade Mesmo Ao cliente Mesmo A moça Aí Que aí Vou fazer Carregar Na segunda-feira Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Vou filmar pra vocês Agora Porque eu tô com o telefone É Comprei outro Né Não Nem comprei Né Minha mãe me deu Né Vou ver Sem cesar Minha mãe me deu O telefone Tá aí Um celularzinho Ela comprou um novo Pra ela Me deu Dela E tá aí Graças a Deus Melhor do que o meu Essa é Rapaz Aqui é pra deixar O like Se inscrever no canal Tô Botando poucos vídeos Por conta do meu telefone Agora vai melhorar Agora com o celular Melhor É isso aí Quem pode deixar O like Se inscrever no canal Eu agradeço Isso aí foi o frete Que eu fiz É Dois em um Né Peguei Agendado Fiquei lá mesmo No cliente Já peguei Eu te recolhi Graças a Deus E tudo favorável Tá tudo favorável O caminhão Tô aqui mexendo um pouco No caminhão Vou filmar um vídeo Agora pra vocês aí Mexi em algumas coisas Troquei algumas coisas Já Vou mostrar o vídeo Pra você Tô me apanhando um pouco Com o pneu Mas Cada vez mais Tô melhorando os pneus Graças a Deus É isso aí Eu filmar pra vocês aí No próximo vídeo Tem o que eu tô mexendo no caminhão aqui É isso aí Valeu Tchau Tchau